olá amigos sou grato pela atenção de todos nesse vídeo vou compartilhar com vocês mudas de frutíferas produzindo olha como os cambucis estão pessoal com muitos botões florais as cambucis aqui precoce muda com até um metro e meio tá muito florida as cítricas também ó com muitos frutos olha paquistanesa olha minha mão aqui perto da paquistanesa a folha dela tá paquistanesa aí quando eu falo pra vocês com um metro tem muda aqui ó com um metro e quarenta um metro e meio de trás ó com estrutura bem formada olha as gemas desenvolvendo tá algumas ainda tem frutos tentar mostrar aqui vocês ó tem frutos valor da paquistanesa nesse padrão aqui top tá custando 300 reais muda de excelente qualidade muda com raiz para fora do saco estou um saco grande tá esse lote aqui pessoal muda de muito bem desenvolvidas a pedido de muitos aí também chegou ponta cheia de frutos ó mudas excelente para vaso com tamanho bacana ó pra todo lado aqui tem frutos ó frutos ficam bem escondidinho tá um lote bem grande essas mudas de poncã 80 reais na promoção para quem vem retirar 60 reais mudas grandes de figo com até dois metros de altura 80 reais retirando também 60 reais cambucis com muitos flores limão galego limãozinho uruguaio tá tava em falta aí mas chegou já um lote bacana do limão uruguaio laranjinha imperial tá 30 reais laranja imperial limão uruguaio 60 reais cereja do rio grande chegou bastante muda de limão uruguaio do rio grande adulto limão doce pessoal muda tão muito grande mas muito top mesmo pitanga vermelha aqui é pupunha chegou a sair e o sara também tá muita coisa bacana estamos até colocando na combi para estar fazendo entrega lembrando que trabalhamos com com envio para todo o brasil e trabalhamos também com entrega qual carro que usamos para fazer entrega a combi isso aqui é um carro para todo tipo de serviço para carregar gente para carregar plantas olha cabe muita coisa estamos começando a arrumar aqui algumas muda de um crente lá é o mistiro heraldi mistiro para clima quente olha como a muda está de frutos tem mais frutos que folha aqui são as mudas grandes da pupunha sem espinha do crente olha o fruto aí da longana quem nunca viu o fruto da longana está desenvolvendo crescendo longanas com frutos a 80 reais mais longanas vários tipos de jabuticabeira temos jabuticaba azul jabuticaba branca jabuticaba escarlate branca vinho pimenta carolina então é isso foi só um vídeo para mostrar algumas coisas que chegaram como eu estava prometendo para vocês cereja do rio grande mudas adultas produzindo também temos produzindo a ubaia de sobral vou tentar mostrar aqui para vocês muda que já separamos até para crente temos também a uvaia doce essa aqui é de sobral a uvaia que eu falei essa aqui é uma das variedades que temos da uvaia doce temos também a do visconde folhas dela bem diferentes são bem maiores olha como as folhas delas são grandes essa aqui é a uvaia doce do visconde mudas grandes da ubaia rubi ubaia vermelha essa aqui é a uvaia comum folha pequena vou até quebrar um galho aqui fazer uma comparação perto da uvaia doce como é que é diferente está vendo pessoal olha o tamanho das folhas diferença grande aqui são as carambola mel lembrando que temos cupuaçu sem semente bastante frutifras diferentes fica até o que eu achei aqui um lote da langsat mudas mais desenvolvidas o lote é 200 reais já abrindo copo olha o folhão que folha linda pessoal lembrando que nossa produção é toda orgânica tá não usamos nenhum produto químico tá isso aqui é langsat mudas maiores cajá manganão a partir de 20 isso é coisa mais comum né aqui é a romã rubi aqui são os araçais cheios de frutos então eu peço novamente para quem não é inscrito no canal que se inscreva ativa o sininho para receber as notificações e se gostou deixa o seu like se for possível peço que compartilhe nossos vídeos sou grato a todos fui abençoados olha o cambuí vermelho olha que florada linda preta muito florífera suas folhas são lindíssimas né dá um excelente bonsai mudas aí da champejaca mudas aí com 2 metros de altura já temos mudas aí bem desenvolvidas chegou laranja quincã doce tá aqui em candorce mudas com 1 metro aqui a laranja melancia com frutos já temos mudas com frutas sou grato a todos fui abençoados e aí e aí e aí e aí e aí